Otávio Augusto e Gabriel no nosso encontro musical. A lembrança me traz a campina verdejante e os lindos coqueirais. Minha alegria foi tanta quando vi a casa branca aonde moram meus pais. A sombra do pé de cedro, passei horas recordando. Com o correr do dia a dia, tudo foi se transformando. Não vi as vacas leiteiras lá no portão ruminando. No piquete não vi mais o meu cavalo passando. Não vi mais as batidas, com passadas e seguidas do monjo trabalhando. Não vi mais o Jaó piando no taboqueiro. E lá na passagem velha, já não tem mais o barreiro. Aonde estava na serra, rastro fresco dos mateiros. Eu não vi mais o Sultão, nem o Guampe ou ligeiro. Chorei por não resistir. A saudade que senti dos antigos companheiros. Hoje vivo recordando o barulho do riozinho. Também da paineira velha, lá na curva do caminho. Seus galhos ainda afloram, dando abrigo aos passarinhos. Em seu tronco vi meu nome, gravado entre os espinhos. Do tempo bom que passou. Só a saudade ficou ao longo do meu caminho. O Sultão, nem o Guampe ou ligeiro. Eu não lembro o nome. O solo é muito parecido. Mas o solo realmente é muito parecido. O solo é bem parecido. O tom é o mesmo que a gente gravou. É que a viola está ligada aqui. Isso. Essa é a do Gedeon. É a do Gedeon. É bem parecido o solo. Agora, gostei do nome do projeto de vocês. Sejam bem-vindos. Obrigado. Prazer, viu? Prazerzão. Obrigado mais uma vez pelo convite. É uma honra estar aqui. Somos aquela geração que ia no viola mais viola. Sim, demais. A molecada que ia no viola mais viola. Nós. Era aquela... Agora já estavam todos aqui nos 40. Era a geração nova, né? Renovando, né? Agora a gente já está na geração do meio. Agora a gente é exemplo. Pelo menos a gente está na geração do meio. Daqui a pouco a gente vai indo pra ponta aí. Não, agora o pessoal novo já fala que se inspira no Otávio Augusto Gabriel, né? Sim, sim. Mas tá bom, gente. Portanto, estamos aí firmes e fortes. Na luta. Felizes de... Eu estou muito feliz de receber vocês aqui, porque eu sei também da luta de vocês, do pai de vocês, que sempre trouxe vocês nos programas. Sim. Que fazia uma propaganda deles, gente. Era uma belezinha. Mandar um abração pro seu peixe. É, até hoje ele faz a propaganda. Eu, homem, é... Não tem jeito, né? Pai é pai, né? Eu queria aproveitar e mandar um abraço, um beijo pro meu filho, o Matheus, que ele tá vendo. Ele falou, papai, você vai entrar na televisão? Eu falei, daqui cinco minutos vai entrar e mandar um beijo. Então, Matheus, beijo, viu? Do papai. E a gente... Essa questão da família, como você disse, e da nossa origem. Por isso o nome, você comentou do nome. Esse nome, Origem Sertaneja, a gente buscou realmente pra falar da nossa origem, né? A nossa origem é sertaneja. De todas as formas, Origem Familiar Sertaneja. Então, quando a gente montou o repertório, a gente queria que mostrasse um pouco da nossa origem, do que a gente ouviu, do que a gente gostou de cantar, do que a gente cantava. E o nome meio que surgiu, assim, meio que automático. Não, esse é a nossa origem, a origem sertaneja. A gente quer mostrar que a gente tem origem sertaneja mesmo, de origem, de família, de tudo. E a gente conseguiu esse projeto, tirar do papel que tinha muitos anos que a gente queria fazer. E repertório, trouxe uma colinha do repertório aqui. A gente gravou 17 músicas. Então, é uma melhor que a outra. Eles vão mostrar um tanto desse repertório aqui hoje. Mas olha, Franguinho na Panela. Saudade de Uma Estrada Longa, Dom Mish Sater. Eu tô vendo aqui o Castelo de Amor que vocês vão fazer aqui hoje. Relembrando, Chitãozinho e Chororó, Choro Apaixonado. Eu adoro as músicas de Chitãozinho e Chororó lá do começo dos anos 80. É boa demais, aquele chamamé, aquele disco cheio de chamamé, Guarânia. Era bom demais, né? Tem música aqui, Vou Onde Tem Amor. É do Bambico. Sim, é do... Ele gravou com o João Bulato, na época, aquele Douradinho, né? João Bulato e Douradinho, né? Nossa, quanta história. Tem também, Chão do Carro e Caetano Herbo, Choro da Goteira. Essa foi gravada, originalmente, pelo Marcelo Costa. E teve mais uma dupla que gravou também. Essa música, pra você ver, é uma música que quase ninguém conhece. Até o pessoal que conhece bastante sertanejo, quase ninguém conhece. E, realmente, aí entra aquela questão da origem. É uma música que a gente gosta muito. O Otávio Augusto sempre escutou muito, desde criança. Ele falou, eu quero fazer, independente de não ter sido sucesso, como é da nossa origem, eu quero fazer, porque eu escutei muito essa música. Eu quero, eu tenho... Muito bacana. Então, a gente fez isso também, assim, muito disso no repertório. O Fetice Espanhol, que é do Goiá. É, do Zinizalo, né? Mas foi o sucesso do Zinizalo. Vocês são parentes do Zinizalo, né? Sim, somos primos, né? Eles eram primos do nosso avô, né? O avô paterno. Então, assim, tem essa ligação de muito tempo, né? Mas ainda da origem, né? Então, eu vou pedir... A gente estava falando do Estãozinho Chororó. Eu vou pedir essa do Estãozinho Chororó, lá do comecinho, dos anos 80. O Choro Apaixonado, pode ser? Bora, bora fazer. Bora lá! Toda vez que você me faz uma ingratidão... É como se fosse uma apanhalada em meu coração. Dói saber quem me recusa, quem amo tanto, me faz chorar um amargo pranto, aquela que é dona do meu coração. Dói saber quem me recusa, quem amo tanto, me faz chorar um amargo pranto, aquela que é dona do meu coração. E eu choro, choro de tristeza, choro como ouvido. O meu travesseiro ainda tem seu cheiro, meu bem, onde está? E aonde está? Meu bem, onde está? O meu travesseiro ainda tem seu cheiro, meu bem, onde está? E eu choro, choro de tristeza, choro como ouvido. Choro porque amo e não sou compreendido, e por isso estou sofrendo assim. E eu choro, choro de tristeza, choro apaixonado. Saio pelas noites e volto cansado, procurar seus braços pra poder dormir. E aonde está? Meu bem, onde está? O meu travesseiro ainda tem seu cheiro, meu bem, onde está? E aonde está? Meu bem, onde está? O meu travesseiro ainda tem seu cheiro, meu bem, onde está? Agora, eu vim aqui no repertório do... Eu estou falando do projeto e não falei onde o pessoal pode conferir o projeto. Bom, esse projeto, como agora, hoje em dia é difícil de fazer, ele é físico, então ele está digital em todas as plataformas, então Spotify, Deezer, Amazon, Apple, todas as plataformas. No YouTube também, e tem algumas como clipe, outras como todas estão lá como lírica, pra pessoa ver a letra e poder cantar junto. Tem alguns clipes, a gente ainda tem alguns outros clipes pra soltar desse projeto. E tem ali todas as opções pra curtir bastante. Esse é o disco perfeito pra você colocar no sábado de manhã e ir no final de semana inteirinho, churrascos, vai indo até a tarde, porque é bastante moda. Esse disco a gente gravou em casa, Maria Angela. Nossa, que legal! A gente tem um home studio em casa, fizemos um estúdio lá. E como a gente queria falar das nossas origens, das nossas coisas que a gente costumou ouvir, a gente esperou ter condições da gente mesmo gravar. Então, fomos nós que gravamos todos os instrumentos, só sanfona e contrabaixo que não, né? Eu vou mandar um abraço pro Pedrinho e pro Leandro Madeira que fizeram em baixo. Ou o Leandro, que era do viola. Leandro, o Leandro e o nosso irmãozinho, ele fez os baixos de todas as músicas. E o Pedrinho Safaneiro, que também gravou todos os acordeons. Parabéns! Ficou muito bonito, a viola tá muito bonita, muito encorpada também. Foi legal, a gente fez tudo em casa. Eu ensinei ele a tocar direitinho e não pegou a gente. O Gabriel tá pegando a manha de mixar, foi ele que mixou também. Foi muito bom. E vocês gravaram uma moda do Carlito e Baduí. Também tô com saudade do Carlito e Baduí. Beijo pros seis. E, meninos, quando vocês estiverem aqui pela nossa região aqui de São Paulo, não deixem de dar uma ligada pra vocês virem fazer o Aparecido Sertanejo, que eu gosto muito quando vocês vêm aqui. Carlito e Baduí. E o Mulher Sempre Mulher, que é o clássico deles, né? Essa é clássica. Vamos fazer? Todos os odeios, você vê o pessoal tocando, né? Exatamente. Então, vamos ouvir com Otávio Augusto e Gabriel, Mulher Sempre Mulher. Meu coração tá sofrendo, meu consolo é chorar. Fui gostar de uma mulher que não pode me amar. Ela é comprometida. Não consigo conformar. Mulher, mulher. Perdição da minha vida está cedo, essa mulher. Música Esta mulher que adoro, não posso te esclarecer. O amor sendo secreto, só faz a gente sofrer. Este sendo o meu destino. Sofreré até morrer, ai meu bem. Ai meu bem. Mulher, mulher. Perdição da minha vida está cedo, essa mulher. Primeira vez que te vi, meu coração balançou. Seus olhos brilham nos meus, meu pensamento mudou. Arrisquei a minha vida. Pra ganhar o seu amor, ai meu bem. Mulher, mulher. Mulher, mulher. Mulher, mulher. Perdição da minha vida está cedo, essa mulher. Mulher, mulher. Perdição da minha vida está cedo, essa mulher. Otávio Augusto e Gabriel O pai de vocês era amigo das duplas dos violeiros Ele era amigo do meu pai, que eu me lembro Sim, do seu pai, que... Alguns frequentaram bastante oficina, que é o caso do seu pai, né? Que o nosso pai tinha uma oficina mecânica Então, o Pedro Benzé da Estrada também era um dos que mais frequentaram Tinha um carreiro, ia lá? Não, tinha um carreiro, não Mas, nossa... Ele teve amizade com o Pardinho, mais no final da vida do Pardinho Depois, quando a gente começou a cantar mesmo Que ele começou a se aproximar mais ainda, assim, né? Porque ele tinha aquela relação um pouquinho mais profissional ali Que ele atendia, claro, da amizade Mas era quando ia ali, né? Depois, quando a gente começou a cantar e ele começou a voltar, a frequentar Aí, realmente, estreitou mais o laço Mas, assim, Pedro Benzé da Estrada, esse pessoal sempre, de criança, tava em casa E a pergunta foi por que vocês se encantaram pelos instrumentos? Foi por causa dessa amizade? Essas amizades com o pai de vocês? Não foi nem... Ou por ouvir mesmo? Na verdade, foi assim, o nosso pai, ele fez todas essas amizades Porque ele sempre sonhou em cantar Ele veio pra São Paulo quando era jovem Assim, um pouco desse sonho A maior parte era por esse sonho de cantar Tinha dupla com o irmão dele Cantou na Rádio Nacional Então... O irmão José foi padrinho de casamento dele Ah, sim Então, assim, ele... Mas ele sempre teve um costume Meu pai sempre gostou muito de ensaiar bastante Porque ele sempre buscou essa questão da perfeição, do dueto Então eles ensaiavam bastante Toda dupla que ele montava Mesmo assim que não fosse nada profissional Que fosse pra fazer alguma coisinha no final de semana e tal Eles ensaiavam religiosamente Tinha um dia da semana, não sei se era, tipo, terça e quarta Terça e quinta, segunda E a gente era muito pequenininha, a gente ouvia A gente ficava no quarto, a casa pequenininha Quarta, sala e cozinha A gente ficava e ouvindo ali Às vezes sentava no sofá e falava Pode ficar aqui, mas fica quietinho vendo Ah, que bonitinho Pra não fazer barulho e tal Porque eles usavam aquele gravador, né? Pra gravar e tal É muito assim que a gente faz as crianças gostarem de música É meio que não dando confiança pra criança, não E ouvindo Sim Muito perto das crianças Eles tinham que gravador assim, separa dupla, sabe? A parta dupla, né? É, a parta dupla Quando eu ouvi Quem vai ouvir tava ruim demais Tudo desafinado Aqueles que apertavam dois, assim, pra gravar, né? E nesse projeto deles, o Origem Eles regravaram o Mundo Velho De Tião Carreira e Pardinho Música que é do Tião e do Lorivaldo Santos Tião, acho que é Que é um grande ídolo de qualquer violeiro, né? Dez entre dez sertanejos e violeiros também E... E... Era muito difícil foto, né? Era aquela de revelar, né? Se eu falar pra você que nem a gente fotografou muito nesses 20 anos Agora sim, porque tem o celular Celular E o pessoal tira Mas eu também tenho muita gente que a gente conviveu que não tem foto É, grandes momentos das vidas da gente que a gente não tem foto Que a gente tem gravador só aqui, né? O Viola Mesmo eu frequentava quase toda semana Porque... A Enesita amava vocês Eu ia muito com o Robertinho, com o Zino Brito O Zino Brito foi professor nosso A gente foi desde pequeno A primeira vez que a gente foi no Viola Minha Viola Que eu fui no Viola Minha Viola Eu tinha 12 anos de idade Nossa E essas imagens estão no YouTube de vocês? Eu não sei se tem todas Essa não A primeira, porque essa foi quando eu só tocava Ele cantava com o tio Nosso Eu fui pra acompanhar Essa a gente nunca conseguiu achar Mas a primeira como dupla tem Nós gravávamos naqueles cassetes, né? De vídeo Sim Só que vai passando o tempo É, na verdade Algumas, na verdade Como essa primeira apresentação Nem é no nosso canal É de alguns amigos Esse é do Tiago, né? Do Dr. Tiago Tá lá Tiago Viola Ele tem lá essa gravação Nossa, ele tem muita coisa Tiago Viola Então os amigos tem... Muita coisa antiga Tem bastante coisa Vamos fazer então o Tião Carreiro agora? Vamos lá Vamos Mundo Velho, Otávio Augusto e Gabriel Deus fez um mundo tão lindo Só belezas que rodeia Colocando lá no espaço Lua nova e lua cheia Fez o sol e a luz divina Que o mundo inteiro clareia No céu estrelas paradas A lua e o sol passeia Deus fez o mar azulado E o castelo da sereia Fez peixe grande e pequeno E também fez a baleia Fez a terra onde formei Meu cafezal de ameia Baixa tão cheio de água Onde meu arroz cacheia Deus fez cachoeiras lindas Lá na serra serpenteia Fez papagaio que fala Passarada que gorjeia Rangara canta de bando A natureza ponteia Pros catireiros de penas Que no ralho sapateia Mundo velho mudou tanto Que já está entrando areia Grande pisa nos pequenos Oitadinhos desnorteia Quem trabalha não tem nada Enriquece quem tapeia Pobre não ganha demanda Rico não vai pra cadeia Na moral do velho mundo Quem não presta pisoteia Os mandamentos de Deus Tem gente que até odeia Igrejas e são vazias Antigamente eram cheias O que é ruim está aumentando O que é bom ninguém se meia Ó meu Deus venha na terra Porque a coisa aqui tá feia Mas que venha prevenido Traga chicote e correia Tem até mulher pelada No lugar da santa ceia Só Deus pode dar um fim No que o diabo desnorteia Vocês trabalham bastante Festa junina, meninos? A gente faz bastante, sabia? Agora sábado a gente tem Não é festa junina, né, Gabriel? É um festival de inverno de Monticião A gente tá em Monticião agora No sábado, dia 8 Dia 13 a gente vai estar em Oliveira, Minas Gerais Deixa eu aproveitar É até importante a gente falar Também tô cantindo esse mês A gente tem que agradecer muito os contratantes, né? E você tem feito muito show também, né, Marinha? Graças a Deus Graças a Deus Nossa, é muito bom Então a gente Agradecer muito Pessoal, o Cadu Eventos O Borsato Elane Scalon Ivan Silva Guido Breno Edgar Neto Aldidão Neto Edidane Barbosa Marcinho Costa Tem muita gente Tem só falar do gente forte aí Gabriel Marra Chique O pessoal tem levado Otávio Augusto e Gabriel Vai levar Levando a Mariângela também Em todas as festas Obrigada Vocês merecem E todos os que a gente não citou Agradecer todos os contratantes do Brasil Que são pessoas maravilhosas E pra contratar Otávio Augusto e Gabriel O telefone é Spotify, Youtube, Deezer, etc A gente agradece muito aí Vamos estar muito pelo Brasil Esse ano ainda Tem bastante coisa do ano ainda Pra acontecer Com certeza Se Deus quiser Trio Parada Dura Eles gravaram também Regravaram o Castelo de Amor Que eu acho uma poesia maravilhosa Música do Barrerito Do Creone E do Nenzico Vamos relembrar? Vamos Essa é a responsabilidade Essa é demais Num lugar longe Bem longe Lá no alto da colina Onde vejo a imensidão E as belezas que fascinam Ali eu quero morar Juntinho com minha flor Ali quero construir Nosso Castelo de Amor Quando longe Muito longe E surge o sol no horizonte Fazendo rachas no céu Fazendo clarão nos montes Aquecendo toda a terra Bebendo orvalho das flores Quero brindar com carinho Nosso Castelo de Amor Quando longe Muito longe Foram as nuvens no céu E a chuva lentamente Cobre a terra Como um véu E o vento calmo Assoprar O nosso jardim em flor Quão felizes sentiremos Em nosso Castelo de Amor Quando um dia Nosso sonho Nos tornarem realidade Unidos então seremos Em plena felicidade Ai então cantaremos Louvores ao Criador Será mesmo um paraíso Nosso Castelo de Amor Aliás, falando em clássico Tem uma música aqui Depois de mim Joel Marques e Chororó Confesso que não conheço Essa é daquela época Dos anos, comecinho dos anos 80 Do Chitão e Chororó Essa música assim A gente veio um amigo em casa Para fazer, gravar Uma gaita E uma flauta Numa música de outra Numa produção Que a gente estava fazendo E a gente pegou Aproveitou que ele estava lá Falando, vamos gravar isso aqui Que é uma música antiga E já gravamos Ela não faz parte Do Origem Sertaneja Mas é uma música Que está ainda mais ou menos Nessa mesma linguagem Nessa mesma linha É por isso a gente lançou Ela recentemente Porque a gente achou Que comunicava ainda legal Sonoridade e tudo E é uma música chique Então vamos relembrar Outra música, Gabriel Depois de mim Tem vezes que eu fico imaginando Quem tomou o meu lugar E sinto o coração descompassado Me pedindo pra voltar Pra quem nesse momento Ela se enfeita Quem poderá querer Como eu lhe quis Que prova seus desejos Seus carinhos E seus beijos E até melhor que eu Lhe faz feliz Tem noites que eu fico Só pensando Quem desfruta O teu calor E faz do seu abraço A sua rede Pra dormir depois O amor Quem pode afagar Os seus cabelos De um jeito Que nem eu Pude fazer Que entra em sua pele Tira as marcas Do meu corpo E faz ela gostar De me esquecer Quem é que vai lhe amar De um jeito Que eu não sei Que possa lhe mostrar Que nada fui Que já passei Será que em sua vida Agora existe alguém Que possa dar prazer E não vou ter Com mais ninguém Tem noites que eu fico Só pensando Quem desfruta O teu calor E faz do seu abraço A sua rede Pra dormir depois Do amor Quem pode afagar Os seus cabelos De um jeito Que nem eu Pude fazer Que entra em sua pele Tira as marcas Do meu corpo E faz ela gostar De me esquecer Quem é que vai lhe amar De um jeito Do que eu não sei Que possa lhe mostrar Que nada fui Que já passei Será que em sua vida Agora existe alguém Que possa dar prazer Que não vou ter Com mais ninguém Que possa dar prazer Que não vou ter Com mais ninguém Sabe Augusto e Gabriel Uma Manoelzinha ali Sabe todas É, tava vendo Cantando A gente, poxa As mais difíceis Eu sou um pouco antigo Eu acho que você tem Bom gosto musical Diferente Obrigado Tava Augusto e Gabriel Bom gosto pra roupa também Que é um blazer Também, tá chiquérrimo Tava querendo vender pra mim Mas acho que ele pediu Meio horto É o Eduardo também Também tá chiquérrimo Sim, também tá cheio Muito obrigado Ele tá cheio de bolinhas coloridas Eu vim aqui pra festa junina É mês de junho Vieram bonito esse tempo Eu vim com frio Tá tudo muito chique Você está linda hoje Muito obrigada Muito obrigada Gustavo, nosso jornalista Chiquésima, chiquésima E eu acho que o look é da Renata hoje Beijo Obrigada Renata e Gustavo Vocês conseguem passar um lugar Sem cantar o Mala Amarela? É difícil Pelo menos um trecho Trechinho, pode ser que é Por favor Era quatro e meia Passava um pouquinho Fosco, clarinho Rasgava o varjão Era o trem noturno Que vinha apontando E logo parando Na velha estação Teu corpo trebia Meus olhos molhados O meu pai do ar E a mala no chão Vejei o seu rosto E disse na hora O mundo lá fora Minha esfera vai ser O aparecido da sertaneja Tá bom demais, não tá? Ah, sim E como outrora Seríamos felizes na vida Muito felizes E sua morte nos separasse Tu és para mim A minha mulher amada E eu para ti Sou o homem Que tu desprezas Peço desculpas Faço tu me ouvir Cantando e chorando É que eu te amo Pois meu vício és tu Meu amor É que eu te amo É que eu te amo Joaquim e Manoel Ficou muito bonito Esse arranjo também Obrigado Parabéns E a dupla Tá com uma harmonia De vozes muito bonita Rapaz, canta alto Canta alto Canta mais alto que eu Parabéns São seus olhos Seu Joaquim tá com quantos anos? Quantos anos? É De carreira De carreira De carreira 53 anos 53 anos Agora a idade Se me der mil reais Para cada ano Tá 77 Pergunta delicada Meu pai falava que artista Não tem idade Não tem idade Eu tenho 44 Eu tô com 45 Então eu vou falar Que eu não tenho Mas você vê a amizade Porque o Joaquim Morava em Osasco Nós somos nascidos Em Osasco Aí já achou Que tinha intimidade Para perguntar a idade Pior que na televisão É que a gente tem Realmente uma amizade Profunda Conhece seu pai Conheci Vocês cantando Eu era criança Dois garotão Cantando aí Muito bom Dois coroas agora E vocês Vocês ainda Não sei A dupla É famosa Todo mundo conhece Mas não acertou ainda Aquele tchan Aquela música Que o mundo inteiro Mas vai chegar A mala amarela A mala amarela Falar da mala amarela É um doutor Mas tem que arrumar A loura Para acertar o tchan Mas eu acho Que eles concordam Comigo Concordo com mim Que foi uma música Regravada Por outros artistas Também Então não ficou Assim Todo mundo Fala o nome De outros artistas Mas eu Eu reconheço Com vocês É a mala amarela Acho que teve mais Com certeza Na época Até a gente contar Tinha mais de 20 regravações Olha só Mas falando em regravação Lacildo Eu vou pedir Para você puxar aí O Oi Paixão Que os meninos gravaram Sim maior O Oi Paixão Mas eu queria fazer com eles Porque é uma música Que dá para a gente fazer Será que eu lembro a letra? A gravação do Tião Carreiro A gente vai fazendo Um bem bolado Se a gente não lembrar Ele lembra O Manuel lembra tudo Ele canta até a voz O Tião Carreiro Lembra Vamos juntos Fazer juntos É, vamos fazer Essa é a linha que é bom Tipo o varando de casa Não suportando a saudade Meu bem Vim me visitar Trazendo flores bonitas Para o nosso amor enfeitar Distante dos seus carinhos Eu sofro tanto e reclamo Te juro, minha querida Vou terminar minha vida Nos braços de quem eu amo Oi, paixão Nos braços de quem eu amo O nosso caso de amor Está morrendo Está morrendo o ferido Mas quem tem anjo de guarda Não cai nas mãos do inimigo Somente as forças ocultas Poderam nos castigar Mas amar não é pecado Deus está do nosso lado Ninguém vai nos separar Oh, paixão Oh, paixão Ninguém vai nos separar Saiu! 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 Fartão! Fartão verso Fartão verso Nosso amor não tem limites Não sei onde vai parar Quanto mais você me ama Mas eu quero te amar Uma dor de cotovelo Machuca eu e você Somos dois apaixonados Vive alguém ao nosso lado Fazendo a gente sofrer Foi paixão Fazendo a gente sofrer Agora deu certo Nós erremos Não erremos A gente só foi ajeitando Somos craques e carteiras A consertar tudo Exatamente Muito obrigada Maurício Eduardo Muito sucesso Que Deus abençoe vocês Você também Obrigado pela oportunidade Joaquim Manuel Obrigada também Deus abençoe muito vocês Você também Estava tão bom Estava bom, né? Ainda tem a saideira Ficaria mais uma semana aqui ainda Sim, sim Mas voltem mais vezes Qual que é a saideira? Vai lá Otávio Augusto e Gabriel Obrigada Obrigado Obrigado de coração A todos vocês Obrigado a toda a produção Pelo carinho Amém Quero agradecer Todos os meus colegas Aqui da TV Aparecida Pela parceria Pelo trabalho bonito De sempre A minha produção maravilhosa Essa banda incrível Plateia Que vem aqui Prestigiar a gente Você de casa Que assiste toda a semana Aparecida Sertaneja Que curte Que manda foto Que interage Você que nem mexe Com rede social Mas que você adora Assistir o nosso programa Obrigada de coração E peço que Nossa Senhora Aparecida Abençoe muito a sua semana A sua família A sua saúde Seu emprego E que ela nos permita Estarmos juntos Na próxima segunda-feira Com mais um Aparecida Sertaneja Obrigada Nossa Senhora Aparecida Obrigada Brasil Até segunda-feira que vem E a gente termina com Ainda ontem Chorei de saudade Todo mundo Obrigada Brasil Você me pede na carta Que eu desapareça Que eu nunca mais te procure E pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Ainda ontem Chorei de saudade Que eu lendo a carta Sentindo o perfume Mas me fazer Com essa dor Que me invade Mato este avaral Me mata O ciúme É tempo perdido Que eu nunca mais te conheço Segura que eu nunca mais te conheço O dia inteiro te aleio Te busco e te caso Mas meu sonho de noite Te beijo e te abraço Porque os sonhos são meus Ninguém rouba mentira Vem a sonhar na verdade Que é uma latina Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a carta Sentindo o perfume Mais que fazer Com essa dor Que me invade Mato esse amor Ou me mata O ciúme Beijo Beijo Beijo